De acordo com uma nota do Ministério, o Instituto Defesa Agrícola Florestal de Espírito Santo e a Secretaria da Agricultura de Vestock, Ficheria e Supply Off Rio Janeiro já estão adotando os procedimentos técnicos relacionados a essas novas ocorrências. A detecção dos primeiros casos em Espírito Santo foi em 15 de maio. Infecção Humana o Ministério da Saúde também informou que as amostras analisadas por Fiocruz dos 33 suspeitos de gripe aviária em humanos em Espírito Santo foram negativos para o vírus H5N1.2 Outros novos casos suspeitos estão sendo investigados. O homem 61 anos, funcionário de um parque municipal em Vitória, onde dos pássaros que testou positivo para o HPA e já foi encontrado, já foi libertado isolamento. De acordo com o órgão brasileiro, as infecções humanas do vírus da gripe aviária podem ser adquiridas, principalmente através de contato direto com aves infectadas.